A campanha Pacote Anticrime, uma solução fake, foi lançada no Rio de Janeiro, na sede da Defensoria Pública do Estado. O objetivo é chamar a atenção para as consequências negativas de projetos do Ministério da Justiça e Segurança Pública que estão sendo analisados pelo Congresso Nacional. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Uma solução fake. É o que diz a campanha contra o pacote anticrime de Sérgio Moro, que engloba mais de 70 organizações da sociedade civil e movimentos sociais. O caráter inconstitucional do projeto de Moro causa indignação entre os juristas. É preciso de muito tempo para que o Supremo analisasse a legislação e cotejasse essa legislação com a Constituição e fosse construindo o sentido dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Dizendo qual é o seu alcance e que eles têm que ser respeitados e que regras que violem a Constituição não podem ser aplicadas. E o pacote, essas novas tentativas de mudança do Código Penal de Processo Penal, simplesmente ignoram isso. A lógica desse projeto, a primeira lógica dele é ignorar a presunção de inocência. A presunção de inocência é um marco civilizatório. Qualquer sociedade dita civilizada entende que uma pessoa só pode sofrer a maior sanção, a maior punição do Estado, que é a retirada da liberdade, após uma condenação definitiva pela justiça, não mais sujeita a recurso. Vem curtido de um poder ilimitado ao juiz. O juiz pode, a partir desse pacote, definir quanto, sem base nenhuma na lei, com critérios livres, como ele vai progredir de regime a uma pessoa, como ele vai conceder benefícios a uma pessoa condenada, sem parâmetro algum. Na avaliação das organizações, a aprovação das medidas vai agravar ainda mais a situação de violência urbana e de superencarceramento no país. Isso, efetivamente, acaba levando a aumentar o que a gente chama de cifra negra, que, na verdade, se chama de cifra de pessoas inocentes que vai acabar sendo punida ou vai acabar tendo que sofrer uma pena privativa de liberdade sem ter possibilidade de defesa. Além dos aspectos inconstitucionais, a campanha aponta para a possibilidade do aumento de um índice já alarmante, o da letalidade policial em territórios periféricos, já que o pacote propõe a ampliação do chamado excludente de licitude para o policial que mata em serviço. Hoje a polícia já mata muito, isso não ajuda a segurança pública, ao contrário, isso alimenta o ciclo de violência. Os policiais não são responsabilizados por matarem e agora eles estão querendo ampliar o respaldo legal para que a polícia mate mais. Mãe de um jovem morto por policiais, Ivanira afirma que o pacote vai legitimar as práticas de extermínio já aplicadas nas favelas. Nós acreditamos que esse pacote veio para matar pobre, preto e favelado, como todos nós já sabemos. E até o direito sabe que é um fake, que é uma coisa que não é legal e eles sabem disso. Só que hoje nós temos pessoas no poder que querem cada dia mais matar o pobre, encarcerar o negro e encarcerar o favelado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.